Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Gloricast, um podcast Glorify. Eu sou a Lua Alônia e eu tenho o prazer de apresentar esse podcast. E gente, a gente voltou com tudo. Recebendo uma pessoa tão especial, ela é mentora, pastora. Gente, ela é formada em consultoria de imagem. Ela fala para mulheres, mas de uma forma diferente. Curando realmente a alma de muitas mulheres, não somente o que existe por trás. Então, receba com muito carinho Simone Lacerda. Ei, Lu, obrigada. Oi, que honra te receber, né? A honra é minha, né? Estar com você. Pessoa que eu amo tanto, que eu conheço há tanto tempo. Não, gente, ela me conhece desde que eu tenho 10 anos de idade, né? Gente pequenininha, sua mãe também, sua família toda, que a gente ama muito, né? Nossa família ama muito. Então, é muito bom estar aqui com vocês. E o Glorify, que eu sou super fiel, né? Todos os dias estou ali, ó. Fazendo os devocionais. Eu estava falando isso. Todo dia você posta. Todo dia. Estou lá firme, fazendo os devocionais. Primeira coisa do meu dia. Glória. E aí já mando para todo mundo também, para as mulheres que eu lidero, que estão comigo. Todo mundo já baixou o Glorify e está lá, firme. Gente, que delícia. Simone, eu amo o fato de que você é pastora. Depois eu quero saber até a história, como você foi ungida pastora. Mas eu amo o fato de que você é pastora. Mas você também é consultora de imagem. Às vezes no meio cristão existe um preconceito tão grande ainda, né? Uma barreira tão grande. Mas a imagem, né? O que a gente veste, como a gente veste, transforma tanto também as mulheres por dentro. Não é isso? É, eu falo que assim, Deus, tudo que Ele criou é belo, né? O belo foi criado por Deus. Tanto que quando a gente lê a descrição ali do céu, é tão linda, tudo é tão maravilhoso. Você vê que não tem como Deus fazer algo feio. Então, o mundo hoje, ele está muito perdido porque as pessoas têm deturpado o belo. Então, eu bato muito nessa tecla de ensinar as mulheres a voltarem ao belo. A não deixarem elas serem manipuladas por tudo isso que tem acontecido. Coisas assim, o feio vem do diabo, né? Tudo que ele cria, tudo que é aquela coisa horrível, aquela imagem distorcida, aquela imagem confusa. Então, as pessoas hoje, na identidade delas, elas estão muito confusas na imagem porque elas estão por dentro. Então, a imagem só demonstra aquilo que elas estão vivendo por dentro. A falta da identidade, não saberem quem são mais. Elas não têm uma paternidade mais estabelecida. Elas não têm relacionamentos mais duradouros com família, nem com os pais, nem com irmãos. Nem com elas mesmas. Então, elas não se conhecem. Então, eu venho resgatar essa identidade. É isso que é muito forte para mim. E eu falo que a imagem, quando você se arruma, é porque você se ama. Porque o amor é cuidado. Então, cada vez que você se cuida, você está amando a você, você está amando a Deus. Porque é uma forma de você honrar a Deus, honrar as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você se arruma para ir a algum lugar que a pessoa te convidou, que você recebe um convite, você vai arrumada, não é questão financeira, tá? Eu falo muito assim, não é, ah, mas eu preciso ter dinheiro então para me arrumar. Não, é fazer o melhor que você pode, dentro da condição que você tem. Então, quando você faz isso, é uma forma de você honrar a pessoa que te fez o convite. E é uma forma aqui da gente honrar a Deus também. E é uma forma também da gente zelar pelo corpo que Deus nos criou, né? Assim, eu acho que eu fico pensando, né? Agora, eu estou grávida, gente. Daqui a pouco a gente conta mais sobre isso. Mas eu fico pensando assim, se a gente, se eu tiver uma menina, não sei se é menino, se é menina. E aí a gente vê assim, poxa, ela decidiu ser a sua pior versão. Ela decidiu andar da pior forma. Ela não liga para ela mesma, ela não se cuida. Poxa, como mãe, eu ficaria triste. Nossa, será que você não se importa, né? Será que você não vê? Você poderia... Tantas coisas você pode... E às vezes eu penso a Deus olhando assim para a gente. E muitas vezes o cristão, ele... Não, isso é tudo vaidade. Então, eu queria te perguntar, é tudo vaidade? Não, inclusive, é uma forma muito poderosa de influenciar os nossos filhos também. Na identidade deles firmada. Então, os meus filhos, eu vejo que eles têm hoje uma referência dentro de casa. Porque eu me proponho a isso para eles. Então, eles conseguem, quando saem na rua, quando veem pessoas diferentes, igual a gente tem visto muitas pessoas diferentes hoje em dia, eles sabem discernir o que eles querem para eles ou não. Então, eles falam, mãe, eu quero alguém que seja mais uma imagem mais organizada, igual você. Parece que aquela pessoa está meio desorganizada. E é mesmo. A pessoa, quando ela está desorganizada na imagem, geralmente ela está desorganizada na vida. Na vida espiritual, na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar. Então, a imagem, ela mostra tudo isso para a gente. Por isso que não é uma futilidade. Então, eu sempre tento trazer para as pessoas esse conceito, para elas entenderem que é muito mais profundo do que elas imaginam. Então, a gente, e cada vez que eu vejo, eu posto ali no Instagram, eu coloco, gente, vamos aprender a maquiar. Porque a maquiagem, ela já te levanta, né? Vamos arrumar esse cabelo. Ele te ajuda a não ficar deprimida. A não ficar uma pessoa depressiva. Não, você tem que me falar mais disso. Como assim? Porque a depressão, a primeira coisa que acontece, que a pessoa perde quando ela entra em depressão, é a imagem. Ela começa a não se querer arrumar mais. Ela começa a não querer tomar banho, não querer arrumar o cabelo, não querer sair de casa e qualquer coisa serve. Então, isso são sinais de uma depressão, né? Não é o único, lógico, mas assim, são alguns sinais que a pessoa dá. Então, eu falo que é um esforço mesmo. É uma criação de hábito. E criar um hábito não é fácil. E eu trabalho com quatro pilares no identidade de valor, que é um ministério que eu tenho com mulheres, que é o valor pessoal, valor familiar, valor espiritual e profissional. Eu falo que se você estiver com esses quatro pilares em equilíbrio, sua vida vai bem, ela vai equilibrada. Porque, às vezes, a pessoa vai muito para o profissional e ela esquece do espiritual. Ou então, muito esquece da família. Ela só trabalha, trabalha, trabalha e esquece da casa. Então, ela tem que cuidar da casa. Ela tem que cuidar do pessoal, que é da imagem dela. Porque tudo isso ajuda também no trabalho. Ajuda a ser uma melhor mãe. Ajuda a ser uma melhor esposa. Outra coisa também que eu acho importante é que nos casamentos, gente, quantas mulheres que eu atendo, às vezes, que falam assim, ai, eu separei. Ai, mas agora eu vou me arrumar. Agora eu vou ser uma pessoa diferente. Agora eu vou arrumar esse cabelo. Eu vou fazer... Eu falei, por que você não fez isso antes? Por que você não fez isso antes? Eu falo que quando você casa, você não tem que relaxar. Quando você casa, aí que você tem que se cuidar. Aí que você tem que se cuidar mais. Pelo menos, assim, eu tenho esse pensamento. Eu falo, meu marido até fala, nossa, mas hoje você está muito melhor do que quando eu te conheci. Eu falei, pois é, porque eu, principalmente a mulher, acho que a mulher, ela ainda mais... São muitas funções que a gente tem, mas nós damos conta. Não é à toa que Deus nos deu o provérbio 31. Várias vezes eu já ouvi, né? Quando a gente fala que a mulher tem que se arrumar, aí as mulheres, né, estão ocupadas e cheias de coisas, falam assim, ah, mas fala isso para o meu marido também. Serve para os dois lados, mas não é uma desculpa para você não se arrumar, né? É, porque a gente acaba jogando no outro, né? E eu falo que quando parte da gente, você mobiliza todo o seu ambiente. Uma mulher curada, curada na alma, curada no espírito, curada na imagem, ela cura as pessoas ao seu redor. O exemplo, ele arrasta. Eu falo que ele arrasta as pessoas. E assim, hoje na internet, o que tem acontecido? Tem uma frase que diz assim, é, a, a gente esqueci a frase agora, calma que eu vou lembrar. É que a elegância, na verdade, ela faz a seleção das pessoas, né? Então, ela seleciona. Mas a elegância, o que? O que é a elegância? Ah, é aquela pessoa que é impecável, aquela pessoa que anda, que fala devagar, aquela pessoa que tem muito dinheiro. Não, não é isso. Elegância é você tratar o outro bem. Elegância é você não tratar diferente as pessoas, não fazer excepção de pessoas. Elegância é um comportamento, é um padrão de comportamento. Não é roupa, é muito além de roupa. Então, quando eu falo, eu falo muito de elegância, existe até um curso meu que chama O Poder da Elegância, não, é a elegância do agora, que é essa elegância de hoje mesmo. É a elegância, na verdade, do sempre. Que é você sempre estar na mesma essência, você não perder a sua essência. Porque quando a gente perde a nossa essência, da humildade, da simplicidade, do amor, você perde tudo. Eu acho que tem uma frase que eu sempre brincava, que eu acho que encaixa perfeitamente. Eu falava assim, gente, vocês têm que aprender a diferenciar. Ser chique é diferente de ser chata. É. É verdade. Ser chique é diferente de ser chata. Então, assim, tem pessoas que acham que para se vestir bem tem que ter o nariz em pé. Não tem, muito ao contrário, você pode se vestir bem e ser a pessoa que ajuda os outros, que é, assim, a mulher que eu conheço, que mais se veste bem na face da terra. Eu olho assim, admiro ela, assim. Poliana Quintão, ela chega, ela é impossível não notá-la. E ela cuida da família, ela ensina a experiência do lar. Ela é a pessoa mais humilde que eu conheço. Se precisar, ela senta no chão, ela conversa com as pessoas. Ela me ligou hoje e falou assim, ô, Lu, tudo bem? Falei, tudo bem. Ela, será que você pode vir aqui em casa? A gente vai sair para fazer evangelismo. E você nunca pensa que ela é a pessoa que vai sair na rua ali para fazer evangelismo. E ela preparando os kitzinhos de presente. Ela é cheia de elegância, mas não é chata, né? Porque muitas mulheres confundem e a sociedade confunde, né? Às vezes, eu lembro quantas e quantas vezes, né? Eu formei em moda também e que eu queria andar mais arrumada. Você até conhece, mas o povo aqui de casa não conhece. Eu queria andar arrumada. E aí, eu via tanto julgamento, tanto julgamento. E uma vez, uma pessoa muito próxima de mim virou para mim e falou assim, não, você anda tão bem arrumada que as pessoas não veem Jesus em você. Gente, eu fiquei tão triste com aquilo. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste. Porque tudo que eu queria era que as pessoas vissem Jesus em mim. Que eu troquei meu guarda-roupa inteiro. Eu fiquei uns três ou quatro anos usando só roupa preta. Se você entrar no meu Instagram, vai estar lá. Eu cantando de blusa preta do Ministério, calça preta, tênis preso. Falava, não, não quero aparecer. Eu quero que só Jesus seja visto. E um dia, a Dev Tairos e a Thalita Pereira me pegaram, assim, junto. Elas acabaram comigo, gente. Elas acabaram comigo. Elas falaram assim, você está destruindo a identidade de quem Deus te fez. Você é uma referência pra essa geração que tem como ser feminina. Que tem como ser linda. Que tem como ser arrumada. Que tem como agradar a Deus com as suas vestimentas. E elas falaram assim, por que você está fazendo isso? Eu falei, porque as pessoas não viam Jesus em mim. Elas falaram, o quê? Como assim? Não, Lu. Você tem que arrastar e influenciar essa geração. E eu falo, graças a Deus que você levantou, Simone Laceda, pra falar de modo. Então, eu quero que você fale mais. Você tem exemplos de pessoas que foram transformadas através do vestimento? Tem. Eu tenho muitas clientes, assim, mas uma específica pra mim foi uma das que mais me marcou. Ela ganhou a consultoria de uma amiga que fez a consultoria de imagem comigo. Ela era uma pessoa muito criticada até na igreja pelas pessoas, mas por se vestir mal, sabe? Então, se ela ia em acampamentos, as pessoas falavam, ah, não, mas fulana pode ir. Não precisa nem olhar a mala dela, porque ela está... A gente já sabe o que ela vai colocar, o que ela vai vestir. Então, ela se escondia. Porque eu falo que a mulher, quando ela se arruma, ela é vista. E muitas vezes, quando... Porque a roupa, ela deixa você ser vista. Quando você está desarrumada, é como se você quisesse se esconder das pessoas. Então, existe um motivo por que ela está se escondendo. E ela, a vida inteira, isso atrapalha você nos relacionamentos, atrapalha nas amizades. Então, ela tinha esse problema. E o marido dela ganhava vários prêmios. E ela nunca foi em nenhum prêmio do marido. Por medo, assim, por vergonha de não saber o que usar. E aí, o que eu fiz com ela? A gente fez... Na hora que eu abri a tela, foi online, a consultoria dela. Ela já começou a chorar. Eu falei, calma. Aí, eu falei, me fala quem você é. E ela começou a falar. Tudo que ela fazia. Na verdade, a gente não é nossa função, né? A gente é independente daquilo que a gente faz. Mas ela começou a falar, os cursos que ela já tinha feito, de pós-graduação, de tudo. Eu falei, olha, se você é essa mulher tão maravilhosa, com todos esses atributos que você tem, que você está me falando, por que você se veste como uma derrotada? Uau! E aí, ela começou a chorar e falou assim... Foi como se uma ficha tivesse caído, né? Eu falei, você não é uma derrotada. Você não está sendo aquilo que você... Que Deus chamou você para ser. E nunca mais você vai sofrer isso que você está sofrendo. Nunca mais. Falei, quando a gente terminar a consultoria, você vai ser uma nova mulher. E aí, a gente foi fazer compra no shopping. E ela tinha, eu lembro que cinco mil reais para fazer as compras de tudo. Assim, sapato, roupa... Um guarda-roupa inteiro. Um guarda-roupa inteiro. Eu consigo fazer, viu? Porque eu sou pechincheira. Eu falei, eu vou fazer. Eu consigo fazer com cem, com dez, com cinco, com o que a pessoa tiver. Falei, nós vamos mandar um guarda-roupa para você, cápsula, que você nunca mais vai ter problema de se vestir. E a gente passou a tarde no shopping. Fomos naquelas lojas de departamento, que tem muitas peças, assim, acessíveis, incríveis. E aí, montei os looks dela. Aí, ela me mandou uma mensagem. Falou, Simone, é a primeira vez que meu marido recebe o prêmio mais importante. E eu fui. E eu me senti tão bem. As pessoas me reconheceram como esposa dele mesmo, porque elas não me reconheciam. E eu nunca me senti tão bem. Ela falou chorando. Ela até me deu um depoimento. Eu falei, tá vendo? Essa é a mulher que você é. Ela falou, eu fui na igreja. As pessoas já estão diferentes comigo. Gente, é claro que não é. Às vezes, a pessoa acha errado. Assim, ah, mas então eu vou tratar mal. Eu vou tratar bem a pessoa. Só se ela estiver bem vestida. Não é isso. Tratar bem, a gente tem que tratar bem qualquer pessoa. Mas é diferente. Eu acho que, às vezes, não é só como o outro olha. É como a nossa autoestima faz a gente transformar o nosso comportamento referente ao outro, né? Que é o que você falou da depressão. Quando a pessoa tá depressiva, ela vai vestindo cada vez pior, 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 pior. Porque ela não quer aquilo. Mas aí, quando você começa a se obrigar. Eu tinha dias assim, sabe? Que eu tava muito triste. Eu falava, não, eu vou vestir minha melhor roupa. Mas por que eu vou vestir minha melhor roupa no dia que eu quero sair de moletom? Com aquela... É um moletom, aquela calça jeans, assim. Que você já usou há 10 anos dentro do armário. E pantufa, quase desse jeito, né? Não, eu vou me vestir bela. Porque você sai na rua e você recebe um elogio. As pessoas começam a comentar, né? As roupas que a gente tem que estão aí guardadas pra ser usadas, não sei quando. Deveriam estar sendo usadas, né? A gente deixa as roupas pra morrer no armário. Pra um dia especial. Mas eu falo assim, olha, todo dia é especial. A gente nunca sabe o que a gente vai passar naquele dia, o que a gente vai viver naquele dia. Então, esteja pronta. Eu falo que a mulher tem que estar pronta. Ela tem que estar pronta pra pregar, se precisar. Ela tem que estar com a palavra sempre. Porque ela pode ser pega de surpresa. E ela tem que estar pronta também, vestida adequada. Com a armadura, né? Com a armadura certa. Porque existe uma armadura pra cada um de nós. Igual Davi. Davi tirou a dele, né? Davi não precisou. Usar. Ele não quis usar a armadura errada. Então, assim, existe uma cadeira pra cada um sentar. Existe uma roupa que é a sua roupa. Que é a sua identidade. Que é pra você naquele dia. Que você se sente segura até pra um púlpito. Quantas pastoras eu atendo que às vezes falam assim, Ai, Simone, eu tô me sentindo que eu vou fazer essa conferência. Eu não sei. Eu não sei o que é que eu uso. E a pessoa coloca ali um blazer. Eu falo que você veste um... Você se sente mais segura ali no púlpito. Até pra poder falar. Falar sobre identidade. Pra ministrar na vida das pessoas. Então, a gente tem que estar pronta. Simone, o que que te fez entender que ser consultora de imagem era um chamado pra você? Porque quando a gente conversa, você sempre fala que é um chamado de Deus pra sua vida. O que que te fez tomar essa decisão? Então, eu acho que o nosso chamado e propósito, ele, desde que a gente nasce, Deus te dá sinais. A gente que muitas vezes não vê. Então, eu desde pequena fui criada com minha mãe desenhando as roupas pra gente, né? Eram uns quatro irmãs. E sempre minha mãe desenhava e tinha uma costureira que ia lá e fazia. Então, ela criava as roupas. E eu faço isso com a minha filha hoje também. Porque às vezes tem roupa que eu quero colocar nela e que não existe. E eu falo, ai gente, eu vou fazer. Aí eu tenho uma costureira que ela é uma bênção na minha vida. E eu falo, a Enia é desse jeito. Ela fala, não, já sei. Já sei como é que você quer. E aí eu faço pra Esther a roupa e ela fica. Eu vejo que ela dá um valor tão grande naquilo. Ela ama quando eu faço as peças pra ela. Então, é muito natural. Na verdade, não são só os cursos que eu fiz. Eu já fiz vários cursos de consultoria de imagem. Eu já fiz cursos no exterior também. De mercado de luxo na França. Mas nada disso eu aprendi em curso. Eu acho que as coisas mais importantes e essa visão, essa sensibilidade, veio da minha casa. Veio de eu aprender com a minha mãe mesmo. Desde pequena. E eu fui vendo as mulheres transformadas. Eu sempre gostei muito de pessoas. E de ver as mulheres se sentindo bem. Então, eu vi que realmente isso era um chamado. E tem até uma questão que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, uma pessoa me ligou. Falou comigo assim, você está desviada. Porque você fazia reuniões de mulheres de oração. E agora você está fazendo consultoria de imagem. Então, você não... Você não serve Jesus mais. É, eu falei, nossa, mas... Aí eu falei assim, olha... Na verdade, o relacionamento que eu tenho com Deus... Só eu sei o relacionamento que eu tenho com Deus. A gente não deve julgar o relacionamento que ninguém tem com Deus. Eu sei que eu falei algumas coisas pra ela. Mas aquilo, eu achei que aquela palavra não tivesse entrado. Mas entrou. Igual quando você ouviu isso. E a gente começa a ter o comportamento diferente. E aquilo começou a matelar na minha cabeça. Falei, será que eu estou diferente mesmo? Será que era pra eu fazer outra coisa? Não era pra eu estar fazendo a consultoria de imagem mais? E aí, um dia, eu fui pra Teresópolis. Eu fui pregar numa igreja. E quando eu cheguei no aeroporto, que elas foram me buscar... No aeroporto, as meninas, elas falaram assim... Eu te chamo de quê? Eu te chamo de... Só que foi uma pergunta normal. Mas pra mim, era como se Deus estivesse me fazendo aquela pergunta. Sabe? Eu te chamo de consultora de imagem. Eu te chamo de pastora. A hora que ela falou pastora, eu falei... Eu sou uma pastora. E eu esqueci. Eu tinha esquecido que eu era pastora. Fico até emocionada. Então, assim... Aí eu cheguei na igreja. Falei. Quando eu terminei de falar, a pastora da igreja pegou o microfone. Eu sentei no meu lugar. Ela olhou pra mim. Falou assim... Você é uma pastora. Nunca esqueça disso. E aí eu cheguei em casa. Contei pro meu marido. Ele falou... Eu sabia disso. Deus já tinha me falado também. Só que eu precisava que você... Que Deus falasse isso com você. Então, assim... Eu tenho um chamado de consultoria com as mulheres. De cuidar das mulheres nessa área. Da identidade. Através da roupa. E hoje eu sou muito segura desse chamado. Hoje eu sei que é um chamado mesmo. Eu não tenho dúvida do meu propósito. Do meu chamado. Igual eu já tive um dia. Porque eu vejo o resultado. Eu vejo... Eu colho frutos disso hoje. De muitas mulheres transformadas. Então, as mulheres que vêm pra mim... Eu tenho que ter... É uma sensibilidade a mais. Que acho que só o Espírito Santo te dá. Simônia, eu lembro que... Meu pai me ensinava muito. A gente ama missões na minha casa. Eu sei que você ama também. Eu amo também. Mas a gente ama muito missões. E... E eu amo ir nos lugares carentes. É muito normal na igreja. A gente vai pro sertão. A gente vai... E quando a gente fala de imagem... Aí você já pensa assim... No povo chique. Num povo elegante. Num povo com... Né? Assim... Até com mais condição financeira. Quando você fala isso... A primeira coisa... Antes de trabalhar mais o conceito de imagem. E aí um dia meu pai ensinou pra mim. Ele falou assim... Filha... Jesus se importa com todas as vidas. E tem pessoas que por causa da imagem... Vão acessar lugares que outras não vão. Então... Com a sua elegância. Com o seu jeito de vestir. Você acessa mesas... De mulheres donas de empresas. E será que a vida delas não é mais importante? Do que... Né? A vida delas também é importante. E a gente às vezes acha assim... Não... Não... Eu devia estar lá... Eu devia estar cá... Não... Todas as vidas são importantes. E às vezes a gente esquece dessas pessoas... Que tem condição financeira... Que são importantes pra Jesus... E que a gente não prega pra elas... Que a gente não vai até elas... E que às vezes a nossa forma de vestir... Por que eu tô falando isso, gente? Porque Simone tem um chá... Que eu fui em todos... Da vida dela... Evangelístico. E esse chá... Ela convidava mulheres... Que talvez nunca iam entrar na igreja. Esse tipo de mulher que talvez você do outro lado... Talvez eu... Talvez tantas julgaria... Nossa, mas que tanto de gente fútil... Que tanto de gente chique... Que tanto de gente isso... Meu Deus, pra que fazer um chá pra elas? Porque a vida delas é tão importante quanto a mim e quanto a sua. Porque Jesus morreu por elas... Tanto quanto morreu por mim e por você. E porque se precisa de qualquer mudança... Se é que precisa... É em Jesus que a gente vai achar. E a Simone convidava pra falar de imagem... Pra falar de estilo... Pra falar de valor... Iam muitas mulheres não cristãs... Mulheres cristãs também... Eu lembro que você chamava aí uma cunha... Pastora e uma cunha... É, nossa... Doutor Luma sempre tava comigo... Fala um pouco... Eram eventos beneficentes, né? A gente fez um pra África... Pra Jéssica... Do... Jéssica Delinos... No Níger... Pra construir uma clínica médica lá no Níger... E ela construiu a clínica... A gente arrecadou um dinheiro pra ela... Bom, foi a Helena... A Núria tava nesse dia... Foi maravilhoso... E foi assim... Super sobrenatural... Como que aconteceu... Foi o primeiro evento que eu fiz na minha vida... Foi esse... Maior... Assim... Reuni umas voluntárias... A gente fez... E deu tudo certo... É... E eu vi Deus agir de uma forma sobrenatural... A Jéssica veio pra cá... Ela conseguiu vir... Ela falou sobre o projeto dela... Que é maravilhoso... Então vários eventos beneficentes... Os abrigos também... Que eu visito... Do Adotar... Vocês sempre abraçavam nesses eventos... Alguma causa missionária... Algum abrigo... Alguma... Né? Sempre... Porque eu acho assim... Que o crescer... A gente cresce e contribui... Então são coisas que estão ligadas... É crescer e contribuir... Crescer e contribuir... Deus nunca vai fazer você crescer... Pra você não contribuir com as pessoas... Então tudo... É muito junto... Eu nunca deixei nada disso separado... Porque faz parte da minha vida... Né? Tudo isso... É o Evangelho... Eu acredito que o Evangelho é isso... Isso é ser igreja... É a gente... E também mostrar pras mulheres... Como que isso é importante... E tem mulheres que querem ajudar... E não sabem como... Elas querem contribuir... Mas elas não sabem... Aonde contribuir... Se elas podem... É... Confiar naquele lugar... Então às vezes... Quando tem uma pessoa por trás... Que elas confiam... Né? Como eu tô ali por trás... Às vezes esses eventos... Que elas... Elas contribuem também... Contribuem financeiramente... Contribuem com cesta base... Contribuem com... Com presentes... Que agora no Natal também... A gente vai fazer alguns eventos... Ali da Lagoinha... No Shine... Com a Isa... Que legal... Vamos fazer uns eventos também... Então sempre a gente tá... Crescendo e contribuindo... Que eu acho muito importante... Uau... E... Pode falar... E assim... Agora eu tenho identidade de valor... Que são os cafés... Das mulheres... Que é isso que eu te falei... Que são baseado em quatro pilares... Que é o pessoal... Familiar, espiritual e profissional... Então eu sempre levo palestrantes... Para falarem sobre esses assuntos... Sobre esses pilares... E a gente faz um gráfico ali... Da vida dessas mulheres... Para ver como que tá... E geralmente... O gráfico tá assim... Um tá lá no 10... O outro tá lá no 2... E um dos grandes problemas... Que eu tenho visto hoje... São os casamentos... Os casamentos... Estão assim... Sendo dilacerados... E eu falo que... Lógico que... Não é que a imagem... Salva casamento não... Mas ela contribui... Eu falo que a mulher... Ela tem que contribuir também... Com o marido... Né gente... Tem que andar bem arrumada... Tem que se cuidar... A gente fala isso lá... Tem que colocar... Né... Uma roupinha... Por baixo... Bonita... Para o marido... Não dá para ficar de qualquer jeito... E ali no... No Identidade de Valor... Quantas mulheres também... Foram já restauradas... Eu tenho testemunhos ali... Porque são cafés mensais... Que a gente faz... Mas fora os cafés... Tem outros eventos... Também durante a semana... Que a gente faz com essas mulheres de moda... Para poder ensinar... Como que monta o armário cápsula... Que é uma parte que eu acho bem interessante... Que o que é um armário cápsula... Né... Um armário inteligente... É um armário que você vai ter... Que funciona para você... Por quê? Porque às vezes... Nosso armário não funciona... A gente tem um monte de roupa... Linda... Eu já vi várias mulheres... Falaram assim... Não, eu tenho um monte de roupa linda... Mas não consigo usar nada... Ou então... Eu compro um monte de roupa... Que eu achei... Achei aquele vestido maravilhoso... Quando eu coloquei... E não consigo usar... Por quê? Porque você olhou no outro... Não é você... Não é sua essência... Você tem que entender... O que é que você gosta... E a gente hoje... Não sabe o que é que a gente gosta mais... A gente perdeu tanta referência... Com a internet... A internet é bênção... Na nossa vida... Em várias áreas... Se você usar ela para ser bênção... Ela é bênção... Igual tem o Glorify... Que é maravilhoso... Para poder ouvir... Assistir todos os dias... Mas tem o lado ruim da internet também... Que é o lado da comparação... Então como que as mulheres se comparam hoje... Com outras mulheres... E aí às vezes elas não têm referência... Ah, não sei o que eu gosto... Não sei se eu gosto de vestido... Não sei se eu gosto de saia... Não sei se eu sei usar... Não sei se isso aqui fica bom para mim... Não sei se eu deixo meu cabelo grande... Se eu corto... E elas perdem um pouco... Essa essência... Simone... Eu lembro que quando eu te encontrei na Geração de Valor... Foi muito especial assim... Porque você tinha acabado de perder sua irmã... Né? Você estava até muito magrinha... Assim... Bem magrinha assim... E eu lembro que você ficou muito triste... Muito triste... Né? E você falou algo sobre vestimenta lá... Você lembra? Para repetir aqui no podcast... Então... Quando eu digo que uma das coisas que as pessoas perdem... Quando entram em depressão é a imagem... É porque eu vivi isso na pele... Quando eu perdi minha irmã foi muito difícil... Foi uma morte muito súbita... Muito rápida... Em cinco dias... Uma trombose na cabeça... Uma coisa... Pegou a gente muito surpresa... E eu... E o nosso relacionamento... Eu e minhas irmãs... Sempre foi um relacionamento... Assim... De muita amizade... Muita união... Muita... Era todo dia a gente conversava... Os almoços na minha casa... Que são almoços de cura... Até hoje... Eles acontecem... Inclusive depois do falecimento da minha irmã... Os almoços continuam... E eu... O que é que me ajudou muito também... Nessa questão de não me deprimir... Eu falei... Não... Eu tenho que levantar hoje... Eu preciso me arrumar... Eu preciso me maquiar... Eu preciso vestir uma roupa... É... Uma roupa bonita... Né? Que eu me sinta bem... Para eu poder não entrar em uma depressão... Porque eu preciso estar bem... Para poder... Porque o luto... Você não vive ele sozinha... Você vive... Você vive seu luto... Sua mãe está vivendo o luto dela... A minha casa inteira está vivendo o luto... Então eu tenho... Eu precisava ser forte naquela hora... Para poder... Dar conta de tudo aquilo... E foi uma das coisas que me ajudou muito... Foi essa questão de... Eu me vestir... E tem uma... Até uma influência... Que passou uma situação... Bem complicada também... Quando ela perdeu o marido... E ela escreveu... Ela tinha um blog... Que chamava... Hoje eu vou assim... E na morte do marido... Ela se vestia bem também... No outro dia... Ela se vestia... Colocava uma roupa colorida... Para falar... Não... Hoje eu vou assim... Hoje eu estou assim... Hoje eu vou... E começou a mostrar aquilo para as pessoas... E aquilo foi curando ela... Então eu vi que... O que eu fui fazendo também... Foi me curando... E foi curando outras pessoas... Porque eu comecei a receber... Eu recebi mais de 3 mil mensagens... No direct... Nessa semana da morte da minha irmã... E muita gente... Falando assim... Olha... Não quero que você pare... Você precisa continuar... Porque as pessoas... São curadas através da sua vida... E aí as pessoas me pediam... Para continuar... E eu mostrar... Falaram... Então... Hoje eu estou assim... Hoje eu me maquiei... Hoje eu consegui vestir essa roupa... E aquilo ajudava as pessoas... Que tinham perdido... Entre os queridos... Também... A se fortalecerem... Simone... Isso é algo tão... Tão forte... Tão forte... Que... É... Eu apresento o podcast... Mas muita gente não conhece a minha história... Quem sabe um dia eu venho... Ser entrevistada também... E contar um pouco da minha história... Mas eu tive uma doença muito... Muito... É... Forte... Muito rara... Né... Até viralizou no programa do seu marido... Quando eu contei... Porque até ali eu não... Não contava para as pessoas... Eu tive uma inflamação generalizada das vezes... E eu lembro que... Quando tudo ao meu lado declarava morte... Eu me vestia para declarar a vida... E... Mesmo quando doía... Mesmo quando era muito complicado... Eu colocava assim... Para ir para o médico... Eu colocava os vestidos mais coloridos que eu tinha... Passava bastante blush no rosto... E eu lembro da minha mãe perguntar... Para que eu passava aquele blush no rosto? Eu falava... Para ter cara de saúde... Para ter cara de saúde... E... E eu me vestia... Profetizando... Aquilo que eu ia ter... Cara de saúde... Então assim... Realmente... E tem dias que a gente quer ficar na cama... E questionar o Senhor... Mas é importante mesmo... Para que a gente não caia... Num luto eterno... Numa depressão profunda... Ou até se renda a uma doença... Porque muitas pessoas... Elas desistem de lutar... Às vezes o corpo até quer recuperar... Mas você vai desistindo... E aí é a pior roupa... É... São os tons escuros... E você... Não... Eu estou na cama... Eu estou acabado... Mas não... Eu fazia questão... De com muita dor... Vestir os meus vestidos coloridos... E falar... Não... Eu vou ter cara de saúde... E... Como faz diferença... Não é igual você... Se levantou... No meio do luto... Quando ninguém quer se levantar... E colocou em prática o que você prega... Você acha que existe até... Esse lado cristão... Assim que... Te perguntando... A mulher cristã... Se veste de uma forma diferente... Se porta de uma forma diferente... Então... Ela deve se portar... Né? Eu acho... Eu falo que... Ah... Lembrei a frase... Fala que a vulgaridade... Faz a audiência... Mas a elegância... Faz a seleção... Então a mulher cristã... Ela tem que entrar na elegância... Não na vulgaridade... Porque a vulgaridade... Às vezes ela traz muita audiência... Para as pessoas... Inclusive ali no Instagram... Ela traz... Se uma mulher colocar uma foto de biquíni... Ela vai ter um monte de curtida... Ela vai ter um monte de... Mas o que que é isso? O que que ela tá buscando com isso? Né? O que que ela tá querendo com isso? Nossos valores e princípios... Eles não podem ser negociados por nada... Eles são inegociáveis... É verdade... Então a mulher cristã... Ela tem que ser diferente sim... Mas o que? Bonita... Se vestir bem... Porque muito tempo... A mulher cristã... Achava que tinha que se vestir... É... Como é que eu vou usar? Uma palavra mais assim... Aquela coisa de calça com vestido... Sabe? Você lembra antigamente na igreja? Colocava uma calça... E põe... Porque queria usar o vestido... Mas o vestido era mais curto... E colocava a calça... Aí queria usar um vestido... Tomara que caia... E põe uma blusa... Aí ficava uma coisa meio desconexa... É melhor você não usar então... Usa um de manga... Usa um que cobre... Mas alguma coisa que fica harmônica... Que fica bonito... Né? Então a mulher cristã... Hoje... Ela tem... Tido um papel muito importante... É... Eu acredito... Eu vejo grandes pregadoras hoje... Que são referência... Inclusive na imagem... Talita Pereira... Maravilhosa... Vivi Martinello... Martinello também... Né? Tá lindíssima... São pregadoras assim... Que transformam a minha vida... E elas se vestem também... De acordo... Com quem elas são... Né? Elas são... São lindíssimas... Tem outras... Tem várias... Você, né, Lu? Obrigada... Lindíssima também... Depois que passei pelo meu processo... De ser... Da Talita e da Adeb... Brigarem comigo... Tá maravilhosa... Restaurar a identidade... Né? Realmente... E eu vi o quanto que... Engraçado, né? O quanto que eu voltar a me vestir... Do jeito que eu sinto que eu fui chamada... Mudou minha autoridade... Sabe? Gente... Mudou de dentro pra fora... Mas muda... Muda... E assim... Você é uma referência pra... Pra essas meninas, né? Igual... A gente tá com tanta referência ruim hoje no mundo... Tanta referência ruim... De roupa... De música... É... As pessoas não têm mais uma referência boa... Uma referência cristã... Uma referência assim... Nossa... Essa mulher é de Deus... Mas ela é moderna ao mesmo tempo... Mas ela tem uma roupa que tá de acordo... É comportada... Ela não tá com nada vulgar... Ela tá elegante... E ela é coerente com o que ela fala... E ela tem um casamento também... Não é que é perfeito, não... Eu falo que não é... Tem como a gente ser perfeita... Mas a gente tem que buscar excelência em tudo... E a excelência... Na verdade... Ela é você fazer o melhor que você pode... Dentro da condição que você tem... Então se vista melhor dentro da condição que você tem... Cuide da sua casa da melhor forma... Dentro da condição que você tem... É... Você vai ser referência pros seus filhos... Seu marido também... Você acaba honrando o seu marido... Espirrei... Saúde... Então... Igual o meu marido... Eu vejo que ele gosta... Sabe... Ele é o meu maior incentivador... Meu marido... Nessas coisas... Sabia que o meu também é... O meu também é... Ai, tão bom, gente... Nossa, eu acho tão maravilhoso... Eu... Eu... Já passei, né... Assim... Antes de eu me casar... Eu passei por... Relacionamento que me lapidava... Assim... Que tirava minha identidade... Que não podia ser eu... E aí eu lembro que... Quando... Eu comecei a namorar com o Júlio... Eu tinha muito medo, assim... Né... Porque já era traumatizada... E aí ele falou... Não... Eu quero que você seja a sua melhor versão... Eu quero que você seja você... Aí ele começou a comprar roupas lindas... E ele me mandava essas roupas por correio de presente... Ele falava assim... Meu amor, eu quero incentivar você... Ele falou assim... Você já mexeu com moda... Você formou nisso... Você pode ser linda... Você pode influenciar... E ele começou a me libertar de todo aquele processo... Hoje eu me sinto tão... Tão tranquila... Pra ser eu... Pra... Né... Assim... E é muito especial ver o tanto que meu marido foi parte disso... E é muito bom... Por quê? A mulher precisa muito resgatar o feminino... Hoje... Então a gente tem que ser essa referência... Né... Nós cristãs... Ser essa referência do feminino pra mulher... Que ela perdeu... Perdeu no sentido assim... De às vezes a mulher assumir um papel que não é dela... Ou assumir muitos papéis... Ou papel até de provedora no lar... E ela começou a ficar muito... Com um peso muito grande em cima dela... E começou até a se masculinizar no jeito mesmo... De ser... De vestir... Pra poder ser forte... Pra mostrar uma mulher mais forte... Mas... Aí o feminino foi deixando de lado... Foi sendo deixado de lado... Então é muito importante esse feminino ser resgatado... Por quê? Porque é o que Deus nos chamou pra ser... Não quer dizer que você não é forte... Porque você tem o seu feminino mais alto... Quer dizer que você é aquela mulher... A gente tem que mostrar certa delicadeza... Mas vem muito de nós também... Né... Se o seu marido quer fazer alguma coisa... Carregar uma mala... Carregar uma compra no supermercado... Deixa ele carregar... Aí a gente vai lá... Não... Não pode deixar... Pode deixar que eu carrego... Deixa que eu carrego isso aqui... Tudo que eu dou conta... Deixa que eu faça isso aqui... Aí vai pegar o menino pra fazer alguma coisa... Não... Não... Você não sabe trocar essa fralda não... Deixa que eu troco... Deixa que eu faça isso aqui... Que eu consigo fazer... Aí ele fica lá... Daqui a pouco o marido para de fazer tudo... Não te pede mais para poder ajudar em nada... E aí a mulher reclama... Mas reclama porque... Ela mesma podou ele de fazer as coisas... Uau... Então a gente tem que deixar também... Tem que deixar o pai ser pai... Tem que deixar o marido ser marido... Tem que deixar as pessoas cumprirem a função delas ali... Porque se você pode e começa a fazer tudo... Às vezes a mulher está se sentindo pesada por culpa dela mesma... Aquilo ali foi ela que gerou... Foi um problema que ela criou... Então não assumir... Eu falo que você assumir... Dez papéis que são seus... Eu até escrevi isso no Instagram... É mais leve do que você assumir um papel que não é seu... Porque as pessoas... Às vezes elas chegam... Gente, essa mulher de Provérbios 31 é impossível... Não tem como... Não existe essa mulher... E fala que é a mulher ideal... Aí eu falo com as mulheres... Olha a sua vida... Vê o que você faz o dia todo... Escreve... Quando vê... Você faz tudo aquilo... As mulheres fazem... Minha sogra... Eu vejo minha sogra ali muito... Minha mãe... Acorda cedo... Aí faz as roupas... Aí dá a ordem para as servas... Aí cuida... Aí vende terreno... Aí trabalha... E faz aquilo... A gente faz isso... Só que isso para a gente não pode ser pesado... Porque Deus nos deu isso para fazer... A gente consegue fazer... Agora, se você assumir uma outra função... Que não é sua... Aí sim vai ser um peso... Então muitas mulheres podem estar se sentindo pesadas... Por exercerem uma função errada... Simônia... Eu queria te perguntar... Você falando tanto aí de funções... De casamento... Como que foi... Como que surgiu a sua história com o Fábio... Como que vocês começaram a namorar... Casar... E até falar um pouquinho da família de vocês... Então o Fábio... Ele estava indo na igreja... Quando eu conheci ele... Eu não era convertida... Eu não venho de uma família... De um lar cristão... Minha família era toda... Era espírita... Era católica... Era uma confusão... E aí eu comecei a namorar com ele... Achei ele diferente... E eu lembro que um dia ele estava na minha casa... Eu falei... Ah, eu não vou falar com ele... Que não dá para a gente ficar junto... Porque ele deve ser crente... Ele deve ser crente... Eu estava morrendo de medo de perguntar... Ele deve ser crente... Mas se eu perguntar... Ele falar que é... Como é que faz? Eu não vou poder namorar com ele... Aí eu perguntei ele... Ele falou assim... Não, eu sou... Eu estou indo na igreja... E eu lembro que ele pegou a Bíblia... E me mostrou nessa hora... Aquele versículo que fala... Que a mulher ganha o marido pelo testemunho... Eu pensei... Mas eu não sou casada com ele... Por que ele não mostrou nesse versículo... A gente só namora... Mas eu não entendia nada... Falei... Ah, não vou terminar não... Por que eu vou terminar com ele... Que é tão diferente de mim... Assim... Ele é a pessoa mais diferente que eu já namorei... Então... A melhor pessoa, na verdade... Que eu já tive... Eu vou... Continuar esse namoro... Só que eu sou tão intensa... Que a gente começou a namorar em seis meses... Eu já batizei... Eu já fui para a igreja... Na segunda semana de namoro... Eu batizei... Tivemos namoro santo... Cinco anos e meio... Você teve um encontro com Jesus... Você foi na igreja e teve um encontro com Jesus? Tudo... Fui, tive um encontro... Já fiz seminário... Fiz carisma já... Já fui para missões... Aí comecei a fazer serenata... Para... Para desviado à noite... Eu e Fábio... A gente fazia com um grupo de pessoas... De meia-noite às seis da manhã... A gente era do Ministério Infantil também... A gente viajava para o Vale de Ictinho... Em muitos anos... A gente viajou... Evangelizando... Para vários lugares... Eu amava... Amava... Então era quase todo final de semana... Já fui para missões também... Cuidar de criança... Com carisma... E... Sempre amei... Sempre amei missões... Então nosso casamento... Nosso namoro foi todo assim... Todo envolvido na igreja... Então Deus, na verdade... Ele já estava nos unindo... Para essa questão pastoral... Que eu nunca pensei em ser... Na verdade... Eu nunca quis ser... Nunca quis ser pastora... Nunca imaginei que eu fosse ser pastora... Eu gostava muito de evangelizar... Mas não tinha... Não tinha isso em questão... Quando... Até quando o Fábio foi... Ser ungido a pastor... Eu cheguei lá... O pastor Márcio e o André... O Valadão foram ungir a gente... Iam ser ungidos... Quatro pastores no dia... Tinham cinco cadeiras... Falei... Gente... Essa cadeira é de quem? Falei... É sua... Falei... Eu é... Aí o pastor Márcio falou... Não... Você hoje está sendo reconhecida como pastora... Por todo o trabalho que você já faz... Com mulheres... Com as pessoas de evangelismo... E foi assim que eu fui ungida pastora... Nem... Foi uma coisa sem... Sem eu nem pensar... Que isso fosse acontecer... E as nossas famílias... Se dão muito bem... Graças a Deus... Família do Fábio... Minha família... Eu amo minha sogra... Minha sogra é uma bênção na minha vida também... A gente mora tudo pertinho... Ali... No mesmo condomínio... Só minha mãe que não mora... Pertinho... Mas sempre tivemos um relacionamento... Assim... Todos são convertidos ali na casa dele... Minha casa... Depois que eu me converti... Minha mãe veio... Depois uma irmã minha... Depois a outra... E hoje... Somos quase todos ali... No evangelho... Então... E hoje vocês são pastores... A frente mesmo de uma igreja, né? Uhum... Da Lagoinha... Sempre fomos da Lagoinha... Nunca saímos da Lagoinha... Tem 23 anos... Que a gente é da Lagoinha... E é uma igreja que a gente ama... Aí tem o culto de quarta-feira... É o culto que o Fábio faz... E eu estou no Ministério de Mulheres... No Shine... Ele junto com a Isa... Com as pastoras... E eu amo... Amo servir... Amo a nossa igreja... E é o que a gente tem feito... Assim, né? Levado... Além de levar o evangelho... Ali na igreja... Levar ele para fora da igreja também... Através do que eu faço... Através do meu trabalho... Que eu acredito que é um trabalho de transformação... E Deus agora... Ele está levantando mulheres... Mais nessa área... Para poder mostrar para as mulheres... Que é importante elas se cuidarem... A questão do autocuidado... Então está vindo uma geração de mulheres agora... Para poder falar sobre isso... E eu fico muito feliz de estar incluída... Glória a Deus... Nessas mulheres... Glória a Deus... E qual você sente que é o seu próximo passo? Então... Eu sempre... Eu sou movida a desafios... Amo desafios... Você falar comigo... Ah, não... Isso aqui não tem jeito... Aí eu vou lá e pego e já faço... Então... Meu próximo passo... Na verdade... Esse ano... Eu quero levar o Identidade de Valor... Para várias capitais... Para outros países também... A gente já teve pedidos para a Itália... Para a Identidade de Valor... E para a Itália... E para os Estados Unidos... Então... É um trabalho que eu quero levar para lá... Porque eu acredito que é muito transformador... É um trabalho evangelístico também... Não só da imagem... Igual eu te falei... Mas de família... Quero fazer os eventos... Esse ano tem evento também... Fazer um evento grande... De Identidade de Valor... Uma imersão... Que vai ser... Vão ser dois dias... Um dia sobre imagem... Sobre autoconhecimento... E o outro dia... Vai ser um dia mais de imersão... Meio de ferramentas... Da palavra... De louvor... Onde as mulheres vão sair ali... Transformadas... Então... Esse ano... A gente pensa num evento bem grande... Além do... Olha comigo... Que vai vir também... Do Fábio... Eu ia te perguntar disso agora... Você falou evento grande... Eu falei... A gente tem que falar sobre isso... Então... Primeiro conta do primeiro... Olha comigo... Porque isso aí é um testemunho... Gente... O marido dela... Junto com ela... Fizeram... Vocês não tem noção... Gente... Eles fecharam um mineirão... Pra juntar... Assim... Todo mundo do meio gospel... Né... Assim... Pra pregar... Pra evangelizar... Pra louvar o Senhor... Pra realmente transformar... Isso começou em Belo Horizonte... Agora eu não vou dar spoiler... Porque eu não posso... Vai que eu falo alguma coisa... Que eu não posso falar... Mas ela pode... Então... Olha comigo... Foi um sonho... Na verdade... Assim... O Fábio tem... Dezenove anos... Que ele sonha com isso... E o escritório dele... Dá pro mineirão... Ele consegue ver da janela... O mineirão... Então ele sempre tá ali... Abençoando... Orando ali... Pra... O mineirão... E aí um dia ele chegou... Lá em casa e falou... Olha... Eu vou fazer um evento... O ore comigo... No mineirão... Pra... Lotar o mineirão... Eu falei... Eu... Eu... Falei... Gente... Não é possível... Ele tá doido... Mas eu entro na doidura... Na doidura junto... Eu falei... Não... Meu marido... Eu vou apoiar... Mas meu Deus... No fundo eu tava assim... Meu Deus... Que loucura... Será que isso vai dar certo? E eu pedi noites de sono... Muitas... Orando... Falando... Deus se for do Senhor mesmo... Que esse negócio desse... Se não for... E foi tanta luta... Tanta luta... Tanta coisa pra não acontecer... Que você não sabe se Deus tá fazendo isso... Pra não acontecer... Ou se é pra acontecer... Ou se é pra ser um milagre... A gente fica assim... Mas o Fábio falou... Eu tenho uma palavra... Eu tenho uma palavra... Ele tinha tanta convicção... Tanta convicção... Que aquela convicção me... Deixou mais tranquila... Apesar de todas as lutas... Né... Que tiveram... E foi um evento de 12 horas... O dia todo... Pra 56 mil pessoas... O Mineirão ficou lotado... Foi algo assim... Tão sobrenatural... Que... Eu olhava e não conseguia acreditar... Que tava acontecendo... E a nossa família toda ali... Porque eu tenho um quadro de só... Sonhos... Eu falo que é o quadro da minha vida... Da vida que Deus tem... Extraordinária pra mim... Né... E eu tenho... Nesse quadro de sonhos... Eu coloquei eu e minha família... Indo pelo mundo... Pregando o Evangelho... E está deslotados... Assim... Eu já tenho esse quadro de sonhos... Já tenho tempo... Eu sempre oro por esse quadro de sonhos... E várias coisas já aconteceram... Então... Tava ali no meu quadro de sonhos... Esse sonho realizado... Porque quando a gente... É marido e mulher... É um sonho junto... Né... Então... E eu queria sempre que a minha família estivesse junto... Eu não queria fazer as coisas... Meus filhos ficarem... Queria que fosse junto... Então... Fábio... Essa visão dele é da família... Então... Ele falou no Mineirão... Eu falei também... Meus filhos também... Estevam cantou... Estevam pregou... E foi a coisa mais linda... Ver a nossa família ali junta... Vivenciando esse milagre... E servindo o Senhor juntos... E servindo o Senhor juntos... E tem mais ano que vem... 2024... Vai ter de novo... Olha comigo... Aqui em BH... Pode ser que tenha outros lugares... Ainda não vou falar também... Porque não está... 100%... Confirmado... É... Confirmado... Mas... Vai ter em Belo Horizonte... Já vim... A princípio... Né... Dia 22 de junho... Também... 12 horas... De louvor... Adoração... Palavra também de novo... Maravilhoso... Eu espero vocês aí com a gente... Porque vai ser... Sobrenatural... Amém... Você que está em casa... Primeiro lugar... Participa do Oro Comigo... Segundo lugar... Baixa o Glorify... Participa com a gente... Faça o seu devocional... Todo dia... Busque o Senhor... Volta para o básico... Às vezes a gente quer ir tão profundo... E a gente tem que querer mesmo... Mas a gente se esquece do básico... Vida de oração... Jejum... Bíblia... Devocional... Se a gente quiser ir mais profundo... A gente tem que cultivar o hábito... De fazer aquilo que é básico... Todos os dias... E de realmente... Procurar ter todos os dias... Um encontro com Deus... Às vezes a gente estava aqui... Falando de imagem... Né... E você talvez... Parou para falar... Poxa... Eu não tenho tido mais... Nem ânimo... Nem tempo... Para me arrumar... Para cuidar de mim... E eu oro para que o Senhor... Renove o seu ânimo... Para que o Senhor... Ative isso em você... Por quê? Porque isso ativa... Tantas outras coisas... Na nossa vida... Sabe... Como... Aquele testemunho... Que a Simone contou... Daquela mulher... Que ela não tinha coragem... De acompanhar o marido... Em datas tão importantes... Talvez você está deixando de socializar... Você está deixando de sair com amigos... Com amigas... Você está deixando de pisar... Em lugares importantes... Que abririam portas importantes... Para a sua vida... Porque você olha e fala... Ai... Eu não tenho ânimo de me arrumar... Eu não tenho roupa... E talvez o guarda-roupa... Tem roupa... Mas talvez... Você está cansada... Mulher... Então eu oro... Pela sua vida... Para que venha realmente... Um ânimo novo... E que essa conversa... Que a gente está tendo... Te anime... Abrir o guarda-roupa... E falar assim... Não... Espera aí que eu vou... Olhar o que eu tenho... Eu vou mudar a minha forma de me vestir... Porque a Simone mesmo falou... Gente... É um hábito... Você precisa fazer esse exercício... E aí você vai vendo as coisas transformarem... Realmente... Não somente por fora... Mas por dentro de você... O mais importante é por dentro de você... E nunca se esqueça... Não basta apenas ser chique... E ser chata... Ou só ser chique... Você tem que ser elegante... Bom com os outros... Dê bom dia... Boa tarde... Boa noite... Obrigada... Sabe... Como cristão... A gente tem que ser exemplo em tudo... Em tudo... E às vezes a gente está deixando de ser... Uma coisa tão básica... Que é a educação... Sabe... Por onde você for... Faz a diferença... Onde você entrar... Agradece... Cumprimenta... Elogia... E faça isso de verdade... Para que isso vire também um hábito... De espalhar coisas boas... Pelo mundo afora... E fazer a diferença onde você for... Simone... Muito obrigada... Eu amei essa conversa... Ah... Obrigada a você... É um prazer estar com você sempre... Prazer te receber... A gente agradece em nome de toda a equipe do Glorify... E eu espero te receber de novo... Para a gente ter dicas práticas de moda... Imagina gente... Obrigada... Obrigada a todos também... Foi um prazer... Foi maravilhoso... Amém... Que bom te receber... Um beijo... E pessoal... Continue acompanhando também... O nosso Gloricast... Nas próximas semanas... Um podcast Glorify... Até lá... Tchau... Tchau...